DJ Vitor Virado de uns dias viajando Cheio de vagabundo Maloqueiro chaveando Com carro que assombra as ruas Sem compaixão elas vai colar Dinheiro fim de chuva Ai se pela se acabar Deixa a gorjeta pra as futas Lipou micro labial A gata vivendo faz por onde Pra sentar no pau Se ela tá na minha eu como mesmo E tá tudo normal Posa no foguete sem capacete Pela radial Pela radial Lipou micro labial A gata vivendo faz por onde Pra sentar no pau Se ela tá na minha eu como mesmo E tá tudo normal Posa no foguete sem capacete Pela radial Pela radial Esvaziada da rapaz Enchendo a mente de brisa Virando as madrugadas Até o nascer do dia Água colorida Whisky Bebida Mata a sede das bandidas E a boca dela saliva A alegria é viver Podendo sorrir Por isso eu gosto de comemorar Não sei até quando estarei aqui O tempo não fala Hora de acabar Me diz quem não quer ser feliz Quem não quer folgar De Lala, de Louisville Te evoquei ou de vela Enquenta com as notas Elas querem sentar Meu bonde marola No morro, na pista De real e dólar Alto patamar Pais terno De maior riqueza A sabedoria Enquenta com as notas Elas querem sentar Meu bonde marola No morro, na pista De real e dólar Alto patamar Pais terno De maior riqueza A sabedoria Pais terno De time O vilão Respeita o time Sabe que nós é artista Nós canta o que vive Minha vida é um filme Desentocado Porta-luva O arce do bom Nós é vitrine Chamas que cobram Cê sabe que é o tubarão Reserva VIP Só as que tão no Caribe Na mesma medida De corpo importada da gringa Elas tão treinando todo dia Só pra deixar fundo em fibra Ela quer sentar pra minha quadrilha Dota um brosso e cê entra no clima Ela quase quer patifaria Fica louca, louca de balinha Ela bota embaixo da língua Desca nas gasta só de pinga Tem recuada todo dia Acostumado com essa vida Vai que Look com três modelos Num ódio vermelho Zoológico de lobo-guará Boladino, salseiro Sócio do Bradesco Manda o piques pra patrocinar Nessa só vai faltar o Cadu Liga pra ver se ele estica Que o canhoto tá vindo da sul Com mais de oitenta rapariga Enquanto o Vitor de Itarrega Pra todas da festa Rebola, desce com o bandeirão Os coriga Certo ponto na cartola Assim dizia o mano negão É a nada O suco assusta Vai play back afu canto da rua Que os menores da favela chegam no caso nova Trazendo do fone no asfuro O fico microbial A gata vivendo faz por onde pra sentar no pau Se ela tá na minha eu como mesmo E tá tudo normal Pousa no foguete sem capacete pela radial Pela radial Esse é na mil Esse é na mil na ladeira O menor muita treta Só fuma da crema e marola no sul Sempre é aqui que eu falei pro gordinho Que eu vou de quebra Suave firmão E bico nos bico Que fiquem os títulos Sem simpatia Pra colar com o bico Sem querer pa Mas não dá pra colar Que a favela tá louca Eu tô louco no giro Respeita que é som de vilão É os leio Tudo do tubarão Entenda que os moleque é bom E aceita que é a melhor gestão Pique um pacote lotado de nota Curti daquele jeitão que nós gosta Pique um lugar que não tem a Zé Pauvo Park Que o gordinho lançou pra zoio agora Foda maloca é que eu sou pé na porta Esse bim de lourota tá fudido Foda que eu ando sem paciência Foda pra quem tira comigo Foda maloca é que eu sou pé na porta Esse bim de lourota tá fudido Foda que eu ando sem paciência Foda pra quem Tá passando agora na sua tela É a grã dos menor psico Escuta e pega a visão Tá passando agora na sua tela É os dedos junto com o gordinho Escuta que é a melhor gestão Tá passando agora na sua tela É a grã dos menor psico Escuta e pega a visão É a grã dos menor psico Tá passando agora na sua tela É os dedos junto com o gordinho Escuta e pega a visão O peitão durão entra no carrão Quer fumar um beck não soltar a latinha Não tem coração só quer diversão Quer gravar o bundão e postar no insta Acabou de fazer uma loucura lá na roly Ela não dorme puxa o bote das amiga É que os bigode de uma cota não tá pobre Estourou no norte tá com os mano que te explica Fala pra mim quem é que não quer ter essa vida Vida de artista, bião com as bandida E bica no caribe com o mais louca da norte Ela quer um MD do forte Vem gostosa pra fazer o job Na frente da amiga ela fode Depois paga o seu Uber pra ir embora Hoje tá boqueta Nós tá com várias no infeta Peitão de silicone Boca inchada e bolsa preta Hoje tá boqueta Nós tá com várias no infeta Peitão de silicone Boca inchada e bolsa Deixa ela jogar pros maloqueiro Que tá forte de dinheiro Só pra te bancar Cê pode aproveitar Férias da faco Ela prefere se envolver Com quem é chefe Cansou de estudar Ela só quer sentar Tacando macho tutu que pilota Mecuxa azulada G639 Se busca você na sua casa Cê fica molhada E se passa a mãe quer ser minha sogra Sabe que nóis não tá liso Por isso ela pede presente Silicone lip Na madrugada se perde Ela rebola a bunda Pro nego do beat do Vito Deixa a fumaça do ar subido Perfuma no baile com o dedo voar Desentoca o foguete da ronda Bebendo a garupa pra acelerar Seu segredo Deixar no sigilo Colar com os bandidos Só pra revoar Compromisso Não rola comigo Sem que seu instinto É somente rosar A gata vivendo Faz por onde Pra sentar no pau Se ela tá na minha Eu como meme Tá tudo normal Posa no foguete Sem capacete Pela radiar Pela radiar Pela radiar DJ Victor Pela radiar 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 Pela carai